Meu doce encanto, minha princesa linda, nossa união é tão linda e sublime a uma requintada tapeçaria de almas entrelaçadas. Nossos corações são os pintores que com maestria orquestram esta obra de arte chamada de amor. Se teu desejo é que eu permaneça em teus braços, saiba que não é um pedido necessário, pois em teu abraço encontro o paraíso que sempre almejei. Quando olhas para mim com esse brilho intenso e paixão incandescente, eu sinto-me como um navegador perdido que encontrou sua bússola. É a tua luz que me guia, meu amor. Não há nada que possa me desviar do curso que leva ao teu coração, pois tu és a estrela mais brilhante do meu mundo. Quem ousaria temer quando está protegido pela fortaleza do teu amor, hein? Contigo, minha amada, enfrento tempestades e cruzo montanhas, pois sei que cada passo me leva mais perto de ti. Sua essência é o meu refúgio, um abrigo onde encontro a serenidade mesmo quando o mundo ao redor está em tumulto. Minha declaração de amor por ti é tão sincera quanto a alvorada que se espalha pela escuridão, tão certa quanto o pôr do sol que pinta o céu com cores do paraíso. Tuas dúvidas evaporam ao meu toque, a minha voz como orvalho sob a luz da manhã, pois todos os dias, todas as horas, todos os instantes, meu coração pertence somente a você e nada no mundo faria com que eu mudasse de ideia em relação a este sentimento tão nobre chamado de amor, o verdadeiro amor que nos une e que nos transformou nesse casal o apaixonado que somos mesmo quando a distância teima em judiar de nós dois. Quando sentes teu coração agitado, minha querida, lembra-te da nossa promessa de amor eterno que emerge em cada batida de um eco de um coração apaixonado que se expande no espaço e no tempo. Essa agitação é o reflexo do nosso vínculo, o amor que faz das estrelas testemunhas da nossa eternidade. Este sentimento que partilhamos, esta paixão é a química que incendeia a nossa existência. É a brasa que arde intensamente dentro de mim. Seu toque é o sopro que alimenta essa chama. Sua presença é o combustível que a mantém acesa. Por que temer quando o fogo que nos queima é a própria fonte do nosso prazer? Minha querida, essa paixão é como um arco-íris que desabrocha depois de uma tempestade. É um triunfo de cores vibrantes que celebra a nossa união, o nosso relacionamento, mesmo sem termos nos conhecido antes. Tu és a minha aquarela, a paleta com que pinto cada dia do nosso amor. Cada momento que compartilhamos é diferente, pois cada segundo ao seu lado é uma obra-prima inigualável. Essa paixão, meu bem, tão linda, não é uma chama passageira, mas um fogo eterno. E minha alma é a fogueira que nunca se apaga. Não tenho medo de queimar, pois cada centelha desse amor é uma estrela que brilha no céu do meu coração. Para que duvidar, meu bem, se diariamente meu coração declama a poesia do nosso amor? Nossos momentos juntos, ele é o mais belo, como um poema escrito. Cada palavrinha, cada silêncio, é um verso que ecoa na imensidão dessa devoção romântica e apaixonada. Quando a saudade pesar, lembre-se de que somos dois rios que fluem para o mesmo mar, eternamente entrelaçados em um abraço perpétuo. Tu és minha margem e eu sou o teu leito. Juntos formamos a canção do universo. Um canto de amor que reverbera pelos séculos e séculos. Você é minha, meu bem, e eu sou completamente seu, meu amor. E ser seu é a minha maior alegria. Eu sou completamente apaixonado e em teu abraço encontro o céu e na tua voz a melodia mais doce. Em teus olhos vejo o meu futuro. Um amanhã repleto de amor e paixão. Um lugar onde nós dois somos os protagonistas. Estamos ligados por um laço eterno que nos une. Este é o amor mais puro. Um sentimento tão imenso que desafia a compreensão de qualquer pessoa que olha para nós e vê como um casal que mesmo à distância consegue se amar tanto assim. É o nosso amor, meu bem, que nos guia, que dá direção ao nosso destino. Estar contigo, minha amada, é um privilégio que guardo como um tesouro precioso. A ansiedade de nos encontrarmos só aumenta e alimenta a chama do amor. Acendendo um farol através da distância, sei que cada batida do teu coração me chama. Cada respiração sua, ah, eu suspiro de saudade junto. Aguardo o dia em que nossos corações se encontrarão, meu bem, em um abraço além da eternidade. Se meu coração fosse um reino, tu serias minha rainha, minha soberana. Tu tens a chave de todas as portas deste meu coração e cada palavra sua é uma lei em minha terra. Para ti, minha amada, eu me rendo completamente. Pois é no teu amor que encontro a minha liberdade. Ao teu lado não há lugar para temor e nem dúvidas. Nosso amor é um forte escudo, uma armadura impenetrável. Nada pode nos separar, pois a força do nosso amor supera qualquer coisa. No seu amor eu encontro a coragem para enfrentar o mundo, pois sei que juntos somos invencíveis. Essa é a nossa história de amor, tão linda. Cada momento juntos é uma lenda que contada pelas estrelas é um mito que é sussurrado pelo vento. E o que compartilhamos é um amor que transcende o tempo e o espaço. Minha querida, Meu coração é seu, agora e sempre. Nossos destinos estão entrelaçados, Criando uma imagem de amor que é tão bela quanto é eterna. Espero que estas palavras possam tocar seu coração da maneira Assim, tão sublime e da mesma forma que você toca o meu coração. Pois minhas palavras são um reflexo do amor inabalável que sinto por ti. Com todo o meu amor te entrego o meu coração. Gostou, meu bem, desta minha cartinha de amor? Confira sua inscrição em nosso canal, Deixe o seu joinha E abra seu coração nos comentários declarando todo o seu amor. Um beijo gostoso do seu poeta, Seu mineirinho apaixonado. A Amém 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 Amém